Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Bruno com o aparelho agora com o Invisalign, então vocês provavelmente vão sentir uma voz aqui de quem tá de aparelho, não é brincadeira, aos 32 anos de idade coloquei aparelho. Bom, vamos lá. Contando esses casos pra vocês, pessoal, hoje eu encerrei o meu trade na Magalu, então eu consegui fazer parcial e consegui fazer total, saindo R$3,07, um pouquinho abaixo dos R$3,14, que é ponto nosso de resistência, e bom, vou comentar um pouquinho da Magalu, um pouquinho sobre esse feito, porque eu compartilhei ele no Traders Club, compartilhei ele com vocês, e eu vi que tem bastante pessoas, muitas pessoas, perdão, que estavam interessados, né, do porquê do racional do trade, né. Então vamos lá. Primeiro racional, pessoal, é simplesmente pelo fiscal, eu voltei um pouquinho atrás, lá pra março, e tentei olhar ali para não só a política monetária, se a curva de juros estava fechando em março, ou como estava a comunicação do BC, mas também foi interessante o adiantamento do FDTS. Trouxe naquele momento um boom, tanto para o setor imobiliário como para o setor de consumo. Eu especulei a mesma coisa com o final da PEC, ou com a aprovação da PEC em iminência. Lógico, a aprovação da PEC mais ponto gráfico meu, eu resolvi de novo especular algo que eu já tinha tentado especular em maio, com o mesmo call, só que diferentemente em maio eu utilizei opções na segunda quinzena, para vencimento na primeira quinzena de junho, e a minha tese lá é que a curva de juros iria fechar, porque o petróleo iria cair já na segunda quinzena de maio barra junho. O petróleo veio cair agora, mas não foi por isso que, na minha opinião, pelo menos, que as small caps, ou pelo menos o setor de construção e civil, e mais o setor de consumo e varejo, imobiliário e imóvel, e como subiram, estão subindo nesse mês de julho, pessoal, simplesmente pelo fato de melhores condições, principalmente para o consumo. O imobiliário, acho que é para o valuation mesmo ali, e veio um pouco nesse trade do desconto, mas o setor de consumo e varejo realmente faz sentido, porque o fiscal foi expansionista com a PEC, das bondades, dos benefícios, o fiscal foi expansionista. E eu tentei comentar com vocês nos vídeos macros, que a gente posta aqui durante a semana, principalmente no domingo, e eu estava otimista para esse setor, mas como um respiro, pessoal. Não é small cap como um todo, como veio, por exemplo, em março, onde nós tivemos, sim, a curva de juros fechando. O mês de julho não aconteceu, a curva de juros continuou bastante tensa, só que tivemos, na minha opinião, um respiro de algumas empresas no setor de consumo e varejo e imobiliário de maneira geral. É um respiro de valuation barato, é um respiro também, no caso de consumo e varejo, de um fiscal mais expansionista. Pessoal, é um respiro, mas acabei acertando no trade macro para o mês. Olha, o índice Bovespa vai cair por causa das commodities, dólar forte, índice commodities fraco. Cada vez mais o Fed vem conseguindo destruir essa expectativa, destruir demanda, né? Então, as commodities vieram para baixo. Agora, o setor de consumo e varejo, eu não estava colocando o setor de imobiliário, imobiliário, está certo? Mas ele veio, está até melhor que o consumo e varejo. Eu estava apostando no Icon, e aí apostei novamente, depois de ter virado pó a minha opção, na Magaluna, na segunda quinzena de maio, para a primeira quinzena de junho, agora eu me dei bem. Então, o trade é super chato, super tédio, mas por que eu saí total da minha posição? Porque, de novo, tinha um alvo e ele se espelhou muito em março. E eu já vou mostrar para vocês novamente no gráfico. E por que eu saí total? Porque a curva de juros em nenhum momento durante o meu trade deu sinal de arrefecimento. Essa é a curva de juros, pessoal. Continuamos, sem dúvida nenhuma, em tendência de alta. Então, por que saí do trade? Porque eu fui tático? Porque eu especulei, tá? Um momento oportuno ali de uma política fiscal expansionista, enquanto a monetária está contracionista. Mas a fiscal abriu os cofres, tá? E isso, mesmo com a abertura de juros aqui, no mês de junho, de julho, perdão, nós tivemos, estamos tendo, né? A Magalu, por exemplo, e a Via subindo bastante, a Amero também subindo bastante. Qualquer uma, pessoal, eu poderia ter escolhido. Só escolhi a Magalu, por quê? Porque eu tinha um ponto específico. Então, lá no final, eu vou para a análise técnica e olho para quem está melhor nos pontos. Foi a Magalu, tá certo? Não foi a Amero, não foi o Mercado Livre, não foi a Via, tá certo? Foi a Magalu. Então, dos 2,13, eu calculei um retorno até os 2,45, isso me deu o primeiro stop. Então, retorno stop de 1 para 1, tá? Quando a parcial foi feita em 2,45, eu tinha aqui em 3,7, tá? Em 3,7 a minha saída e tocou justamente hoje. Por que 3,7, pessoal? Porque eu estou projetando um novo março. Agora já é engenheiro de obra pronta, né? Estou projetando um novo março. Até onde pode ir? 3,14, 3,22, 3,47. Para eu não ficar pendurado, eu sempre ponho um pouquinho, alguns centavos abaixo dos meus pontos, tá? E, bom, saiu hoje 3,07 reais. Eu acabei o meu trade, pessoal. Ah, Magalu, pode explodir? Pode. Pode ir para 8? Não sei, pode. Tá? Eu só fui tático, por isso que eu falo que trade é chato, é monótomo, é pragmático. Então, para o meu trade, para o meu risco de início, para a minha parcial de início e para o meu final, foi um sucesso. Eu estava esperando 50% a 60% de retorno máximo e, pois bem, do meu 2,13, certo? Até o ponto atual, 42%. Agora, da mínima, certo? A gente já somou 51%. É isso. Boa ideia. É isso aí, 51%. Tá certo, pessoal? Tem mais 8% aqui para subir. Isso geraria um alvo ali em 3,22. Para ser idêntico ao fluxo de março. 58% mínima máxima. Por enquanto, estamos com 51%. Se subirmos para 3,22, será 58%, 58,71% novamente. Certo, pessoal? Então, esse foi o trade. Essa foi a ideia. Para não finalizar o vídeo aqui, o que eu espero para a direita do gráfico? A direita do meu gráfico, esse é um gráfico de 4 horas, é mais para trading, né? A direita do meu gráfico, eu simplesmente espero mais uma pancada vendedora, porque nós não temos nada indicando que vai ter alívio desse setor. O que pode fazer? Por quê? Curva de juros está estressada, pessoal. Subiu por um momento oportuno, de uma expectativa, de uma tática ali, né? Trade tático, na minha opinião. Trade sempre é tático. Investimento, que é algo de longo prazo, trade não. Vai depender do resultado da Magalu. Talvez o resultado da Magalu possa colocar eu como mão de alface. E a gente vir para, em vez de 58, vir para 100%. Vamos lá para 4. Tem 16 aqui. 100% de retorno. Ou até mais do que 100%. Vamos ali para 5,14, 5,68, 5,89, que, por sinal, talvez tenha sido alvo das minhas opções. Foi alvo das minhas opções, exatamente. Eu entrei comprado em qual aqui, pessoal? Apostando no fechamento da curva de juros. Segunda quinzena de maio. Tentamos uma. Tentamos duas. Aí veio discussão fiscal e veio principalmente fed duro. Mesmo com dados bacanas do varejo, a gente caiu. E veio para o segundo ponto. Tinha o 2,45, 2,13. Eu preferi o 2,13. Bom, dessa vez acertei. Tomei um ferro aqui. Ganhei dinheiro a colar. Dessa maneira, pessoal, esse foi o trade. Agora, o que eu imagino para a direita do gráfico, então, é que se a gente continuar estressado nos juros como está, a gente não deve passar com facilidade aqui. E os resultados do segundo trimestre, eu não estou nem um pouco otimista. Nem um pouco otimista. Pode ser que me surpreenda. Certo? Então, o trade tem que ser gelado. Como eu não quero ter a Magalu para o longo prazo, pelo menos não por hora, está aqui. Esse é o trade. O normal, pessoal, na tendência de baixa, é sentir resistência aqui. Eu já vejo o volume aumentando em topo, que não é legal. Então, o volume aqui aumentando em relação à mínima em região que eu tenho como alvo. Então, no gráfico diário, por exemplo, a gente vê que os volumes estão aumentando em região de topo. Então, não sou muito fã desse tipo de sinal. E o mais natural é que a gente tenta algum tipo de resistência aqui e volte a cair. Se vamos fechar a R$2,45, R$2,13 e não vamos fazer novas mínimas, pessoal, vai depender das condições macro. Eu não acho que vai depender dos fundamentos da Magalu. Ainda é o externo que está fazendo o preço. E aí, o próximo alvo para baixo, R$1,59. Para cima, vai para o R$3,22, R$3,47, R$4,13. Tem vários pedágios aqui. E o meu alvo da opção era R$5,89, R$5,14, R$5,68. Também acaba sendo alvo. O cenário base é que a gente não passa dos R$3,47 R$3,22. Certo, pessoal? E eu estou de olho para finalizar o vídeo aqui nesse gráfico, que é o gráfico do Trig11. É o ETF da Trigono. É um ETF bem interessante de microcap e também de smallcap. Está no movimento muito interessante nos preços de 31,87, 30,67. Eu espero, vou esperar, pessoal, para as smallcaps aqui, para esse ETF, eu vou esperar esses movimentos aqui em verde. Então, a partir desse movimento verde, eu gero uma expectativa de retorno com um parcial aqui, uma parcial em R$35,94. E aí, a partir da parcial, ponto de compra, parcial e ponto de finalização do trade, a partir dessas três informações, eu já sei quanto que eu tolero de risco. Eu já sei meu retorno. Então, saber retorno, para mim, é o viabilizador do risco. Quero eu tomar risco atrativo para o retorno. Cada trade tem um retorno. Aqui é a cabeça de trader. Certo, pessoal? Então, eu sempre vou planejar os meus trades dessa maneira, pragmático, sem graça, sem emoção nenhuma. E para vocês que gostam de trade, como eu não tenho um serviço próprio de recomendação, carteira, trade, assessoria, aquelas coisas todas, eu sempre recomendo o Henricão. O Henricão está com desconto, duas carteiras por uma, tanto de opções como a de trade em cinco dias. E além desse produto, que é um produto caro, não é barato, o desconto é maior do que R$1.500, por exemplo, mas ainda assim é um valor substancial. Você tem que ter realmente uma capacidade para conseguir ser cliente desse produto. ele também está fazendo as aulas gratuitas de long and short, pessoal. Como comprar ON contra PN, como comprar IMAT contra setorial, ICOM contra IMAT, IBOV contra ICOM e como comprar e vender holding contra investida. São três estratégias usadas por fundos de investimento, que agora são disponibilizadas para nós, pessoas físicas. O Henricão está disponibilizando o que ele chamou de trade de alta performance, de alta previsão, a TAP, de alta precisão, o TAP. Tudo isso está na descrição para vocês, pessoal. Um grande abraço, eu de aparelho agora babando para caramba para falar, ainda bem que vocês não estão me vendo, e estão um pouco próximos de mim, por aparelho com 32 anos, não é para qualquer um. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.